É assustador, chocante e triste ver uma cidade que era assim Se tornar assim em questão de dias A tragédia que vem acontecendo no Rio Grande do Sul é um desastre imensurável A quantidade de chuva que caiu e ainda cai é extrema e as consequências são absurdas E a situação de tudo isso ainda é pior do que a gente imagina É isso então que vamos mostrar pra vocês no vídeo de hoje O antes e depois do Rio Grande do Sul O problema é muito maior Os temporais atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril de 2024 Causaram alagamentos, deslizamento de terras, danos em casas, pontes, estradas Praticamente tudo galera, aeroporto, concessionária, lojas, eletricidade, internet, água Tudo foi afetado E acabou sendo considerada a maior tragédia climática do estado Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual Divulgado no dia 19 de 5 Esses são os números atuais da tragédia 540.633 pessoas estão desalojadas 76.955 pessoas estão em abrigos 155 pessoas faleceram 94 pessoas estão desaparecidas E 806 pessoas estão feridas E estima-se que mais de 2 milhões de moradores foram afetados E 93% de todo o estado foi afetado 461 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul Então vocês tem que entender que não é um problema de uma cidade É um problema de um estado inteiro E é por isso então que todo o Brasil tem que estar junto nessa 82.666 pessoas haviam sido resgatadas E mais de 12 mil animaizinhos também foram resgatados E segundo o governo mais de 27 mil pessoas ajudaram nos resgates 4.061 as viaturas 21 as aeronaves E 302 embarcações Fora as outras pessoas que conseguiram ajudar com seus próprios meios E enquanto estamos gravando esse vídeo ainda tem 85 trechos com bloqueios totais e parciais Isso em várias e várias rodovias O aeroporto internacional Salgado Filho ainda está com as operações suspensas Várias rodovias além de bloqueadas simplesmente desabaram O asfalto galera cedeu e caiu por completo 4 dos 10 principais rios do estado ainda estão acima do nível de inundação Ó vamos citar aqui rapidamente O lago Guaíba em Porto Alegre está com 4.35 metros E a cota de inundação é de 3 metros O rio Gravataí em Gravataí está com 5 metros e 61 de altura Passando a sua cota de inundação de 4 metros e 75 Rio dos Sinos em São Leopoldo está com 5.96 metros A cota é de 4.50 E o rio Uruguai em Uruguaiana está com 10 metros e 10 E sua cota de inundação é de 8 metros e meio E por mais que na internet tem muitos vídeos, fotos e coisas do tipo Saiba que a situação real é ainda pior do que a gente está vendo Essa daí é a nova ponte do Guaíba em Porto Alegre E olha como é que ela ficou O antes e o depois Nossa Olha o tanto de distância que tem Parece que está sumindo E foi o aumento do rio Jacuí que fez a ponte ficar assim Dá pra ver galera que a água está atingindo a beira da ponte Ou seja, subiu muito Agora vamos ver a rodoviária de Porto Alegre como ela era Certo? Certo E olha como ela ficou A lagoa principalmente porque o nível do Guaíba subiu muito A água atingiu 4 metros e 76 Mano, é surreal Porque se olha pra cima na sua casa Você não está dentro de um ambiente de 4 metros Não consegue nem imaginar Imagina 4 metros de água lotado, saca? Com isso então com a subida da água do rio Guaíba A água avançou ruas, avenidas e até a rodoviária Essa é a barragem da hidroelétrica 14 de julho E durante as chuvas ela rompeu parcialmente E foi assim que ela ficou Na cidade de Rio Pardo Sobre o rio Pardinho fica essa ponte Com a enchente o rio transbordou E acabou arrastando a ponte pra fora do seu lugar Essa ponte tinha mais de 200 anos Vamos ver o vídeo aí Nossa Olha só mano Meu Deus Parece um pedaço de papel Veja galera o antes e o depois do município de Mussum Bonitinho Verde Bem legal Bem legal, organizadinho E aí do nada Todo inundado Tudo transbordado Meu Deus Não parece nem o mesmo lugar E essa região também foi atingida pelas enchentes do ano passado Que aconteceram em setembro de 2023 Lá no Rio Grande do Sul E na época em 2023 Só nesse município 15 pessoas faleceram E 80% do local ficou embaixo d'água Então quer dizer que nos próximos anos isso pode voltar a acontecer também né Se aconteceu ano passado É, aconteceu esse ano Pior ainda Entendeu? Nossa senhora Mas também pode ficar vários anos sem acontecer nada Não, tomara que não aconteça Não tô sicando Mas é só uma análise né Tanto é que tem gente, muita gente falando que isso aqui já tava previsto acontecer Inclusive por conta disso alguns lugares serão evacuados E se tornarão restritos A galera não vai poder morar lá Justamente pelo perigo e o risco que pode voltar a acontecer Olha aí o Cais Mauá Tá Ó, e é uma seção do Porto Fluvial de Porto Alegre Certo E ó como que ele ficou depois Meu Deus, mano A água subiu muito Algumas imagens de satélite do Sentinel-2 Também revelam o real tamanho da devastação Ó, imagem antes Tipo os rios um pouquinho largos né Sim Mas tranquilo Sim Aí do nada Caraca, velho Tudo ficou molhado, velho Que tragédia, né Que tristeza, velho Pensar que assim Tem um monte de gente morando aqui Um monte de vida E simplesmente a água tomou conta de tudo Tá ligado Mano, mas olha o tamanho, né, velho É o tanto de cidade aqui O rio tá suave aqui De um lado A cidade tranquila Do outro E ó como é que ficou Mil Quase passou 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 da cidade Alagou tudo Segundo especialistas Esse desastre foi tão grande Que é comparado com a destruição de um furacão Ou de um tsunami Muita gente imagina que esse desastre Foi um azar Ou uma raridade Algo que acontece com pouca frequência Alguns dizem que aconteceu Porque choveu como nunca E não tinha como estar preparado pra tudo isso Mas o que vem acontecendo no Rio Grande do Sul Não é um acaso Era uma coisa que já estava sendo esperada E segundo especialistas Isso pode acontecer de novo De novo E de novo É só uma questão de tempo E um detalhe Não só no sul do país Vamos sair do Brasil E vamos imaginar um lugar Em outro lugar do mundo Um lugar rico e cheio de projetos Por exemplo Dubai Durante abril deste ano A cidade também ficou completamente inundada Lá a galera foi palco de enchentes recordes Em abril deste ano Não só em Dubai Como em vários outros lugares do mundo Ficaram alagados Ou tiveram algum outro desastre natural Em 2024 Enchente, tempestade, climática, furacão, chuva França, Índia Espanha, furacão, tornado, né? É Indonésia Tudo em 2024 Na China também teve alagamento E só nos últimos 10 meses Por exemplo O estado registrou 4 eventos extremos Há muito tempo A ciência alerta Que as mudanças climáticas Estão causando Um aumento de eventos climáticos extremos E atualmente Existe uma quantidade surreal De gás carbônico Na atmosfera Por conta das atividades humanas Isso aquece o planeta E altera todo o funcionamento Do sistema climático E por conta da sua localização geográfica O Rio Grande do Sul Por exemplo É mais sensível a alguns fenômenos naturais Ele possui uma parte montanhosa E uma grande planície Ou seja É na grande planície Que a água escoa Se acumula E alaga E os cientistas já haviam previsto Tudo isso No mundo inteiro Só que o problema É que ninguém faz nada Para mudar isso Pelo contrário Parece que só piora E o aquecimento global Vem piorando tudo isso Esse aquecimento global É causado pelo consumo Desenfreado de petróleo Carvão mineral Desmatamento E gás metano E uma das coisas Que causa esse aquecimento global É a emissão de gases Que precisa ser reduzida O pior de tudo É que mesmo zerando Essas emissões Esses gases ainda Ficam muito tempo Agindo na atmosfera E é por isso Que a gente tem que começar O quanto antes Porque senão Às vezes já é tarde demais O clima do planeta Mudou galera E vem mudando De acordo com o relatório Da WMO Que é a Organização Na metodologia mundial A temperatura global Sim aumentou E a temperatura média global Do ano passado Em 2023 Ficou 1.45 graus Mais quente Do que o ano de 2022 E o limite considerado seguro Para evitar um colapso global É de 1.5 grau Ou seja A gente está ali Quase passando Quase no colapso já Em 2023 O planeta quebrou Todos os recordes climáticos Com oceanos E atmosferas Superaquecidos O Rio de Janeiro Por exemplo Registrou uma sensação térmica Em um dia De 63 graus E para muitos galera Além da ciência Isso pode ser O fim do mundo O fim dos tempos Um grande reset na terra Um reset natural Uma extinção O anticristo A volta do anticristo Com o apocalipse E tem outras religiões Que também acreditam Em outras coisas Que também estamos Num momento X Da humanidade Então seja pela ciência Pela fé Ou pelas teorias Algo está acontecendo Exatamente Só não vê quem não quer E esses eventos climáticos Então estão ficando Cada vez mais frequentes Não só aqui no Brasil Mas em vários lugares do mundo Que a pergunta Que temos que fazer Não é se vai acontecer Mas sim Quando vai acontecer Aí agora Nessas ideias Que a gente está conversando Só me lembra Me vem em mente assim Os bilionários Que estão construindo os bunker Por que que eles estão fazendo Gastando mil milhões Milhões e milhões Construindo os bunker Para eles se esconderem Eles querem usar o dinheiro deles Para ir contra A extinção natural Que eles estão fazendo É E bom galera A gente está fazendo esse vídeo Não é para deixar ninguém em choque Não é para deixar ninguém em medo É mais para informar vocês Trazer essas notícias Para vocês estarem cientes E vamos rezar Vamos fazer a nossa parte Vamos torcer para dar tudo certo E fazer também uma reflexão juntos Sobre essas mudanças climáticas Que vêm atingindo o nosso planeta E no final a gente tem que entender galera Que o problema está aí A gente tem que fazer a nossa parte A gente não deve ignorar o problema Beleza? Porque se a gente virar as costas para ele Uma hora ou outra A gente vai sentir aí na pele E galera Para quem não doou Se puder Faça a sua parte Tem muita gente se movimentando ainda O problema não acabou A água ainda não desceu Entendeu? E ainda quando descer Vamos ver o que acontece O real problema Entendeu? Doa o que você puder Doa o que você conseguir E se você também quiser ajudar Em uma outra causa É só você pesquisar no Google aí Que existem várias cidades Várias pessoas precisando de ajuda A gente está ajudando Rio Grande do Sul Porque é o momento de ajuda Mas não vamos esquecer Outras pessoas Outras causas Que também estão precisando Beleza? Então entra no Google Fique atento com os golpes Porque tem muita gente maldosa Se aproveitando da situação Conheça o caso Entenda o caso E faça a sua parte Nós vamos ficando por aqui galera Qualquer coisa A gente volta com mais atualizações Isso tudo pessoal Valeu! Tchau